Mas o que tu acha que não deu certo ao PP? Cara, vários fatores. O senhor vai dar uma entrevistada. Cara, o que acontece ali? Teve experiência com o projeto? Teve trabalho no PP? Cara, a minha turma de soldado inaugurou as UPPs. Inaugurou, fui para a segunda UPP criada, que é a Cidade de Deus. Depois eu fui para o Batam, que foi a terceira. E depois eu fui subcomandante e comandante de UPP. E ali, cara, tiveram vários fatores. O que levaram a isso? A política, uma delas. A situação da política assistencialista também. A política no que diz respeito à política de confronto. O que acontece? O vagabundo vai, na verdade, se aperfeiçoando ao modo desoperante da polícia. Ele ali sabe que ele é a caça. Então, assim, a onça tamanca. Ele já sabe que ele pode botar agora na corrida que a onça não vai mais pegar ele. Só não dá mole de passar perto e tal. Então, ele vai se aperfeiçoando. E ali, cara, assim, é o que tu falou. A política da UPP era uma política, e isso dito pelo secretário da época, José Mariano Beltrame. Dito por ele que, assim, ali a questão não era do enfrentamento e também não era para acabar com o tráfico, que é uma questão de saúde. A gente sabe disso. Onde houver consumo, vai haver traficante. Demanda, houver oferta. Ali, cara, o que acontece? Chegou uma hora da UPP, da estabilidade, que ela acabou, e os vagabundos começaram a afrontar a polícia para o confronto. E os policiais que foram colocados ali saíram direto do recrutamento com um tipo de instrução que não era a do enfrentamento. E polícia pacificadora, né? Exatamente. Polícia cidadã, né? Polícia comunitária, na verdade. O nome que tinha da matéria lá era até polícia comunitária dentro do Cefaz. E isso foi fazendo com que o polícia perdesse aquele senso de caçador. Perdesse o olhar felino, né? Porque muitas mortes que aconteceram no início ali, quando começou a dar ruim, o projeto até, cara, foi muito exitoso durante cinco anos. Passou muito reflexo? Ah, pá, cara, eu perdi um policial do meu lado, cara, em 2016. Entendeu? Na Fé Sereno. Do meu lado, exatamente do meu lado. Cabo Matos, pô, moleque excelente, 27 anos de idade. Tu ruim nem perder um amigo, né? Pô, horrível. Então, assim, e tive vários policiais alvejados. Teve o Hebert, acho que é Hebert o nome dele. Perdão se eu tô enganado. Um excelente policial também. Foi até aposentado por conta desse disparo aí. O braço dele ficou pendurado. Tava construindo uma base lá na Sacopan. Foi o meu único policial baleado. Fiquei construindo a base durante cinco meses. E aí eu tinha que ocupar o local, porque no início eu tava construindo a base. Quando dava dez horas, era muito perigoso. Eu tirava os policiais e botava numa posição mais segura. Os tráfico antes iam lá e quebravam o início da obra. Eu falei, irmão, vai ter que ocupar. Falei com o coronel, vou ter que ocupar aqui. O caralho, botava o blindado lá toda noite. Ficou uns três meses até eu construir a base. E, porra, o policial, a gente fazendo umas operações rotineiras que eu fazia pra baixar o mato. Pô, logo no início ali, a trinta metros da base que eu tava construindo, quando ele subia a escada, já tomou no braço. De sete e meia, o braço dele, pô, pendurado. Horrível. Então, assim, já era um excelente policial de combate. E esse garoto aí era, inclusive, do JIT. O JIT tava apoiando esse dia, já como se fosse o gato das UPPs. Sim, sim. E os policiais demoraram pra entender que aquela polícia de pacificação tinha acabado. Vamos dizer assim, eu acho que era forte você falar acordo de cavaleiros, porque, assim, os traficantes estavam ali, mas, ao mesmo tempo, não tinha ostensividade de arma. É, cara, não tinha. Irmão, assim, isso aí eu posso te falar, 2009, 2008, não tinha... Sim, pô. Eu tô falando que não tinha arma na favela. Mas, assim, se tivesse, o bagulho tava enterrado. Você não via vagabundo, assim, essas filmagens que apareceram agora no Fantástico aí, dessa investigação aí de dois anos aí, da Civil? Cara fazendo treinamento. Treinamento. Irmão, isso aí tu... Não via uma pistola, cara. Ele tinha um UPPs, então, que era o mais exemplo. Ele que era o Batão, acho que era o... O Batão, então, o Batão foi por causa de um jornalista. O jornalista que entrou lá e famou, porque lá era milícia, nem traficante era, entendeu? O 01. Tem o gerista senão ali atrás, o campo do exército, que divide o muro, inclusive, com a UPP. Então, assim, não... Ali, eram questões ali que iam impactar pelo ocorrido. Tem, eram 38... Mas, naquele molde de antigamente, como é que tá ficando? Então, eram 38, acabaram com oito ou nove UPPs, pra fortalecer algumas e também os batalhões, porque, assim como vocês, a polícia ficou dez anos agora sem concurso. O último foi em 2014, nove anos. Tá tendo esse agora que a galera nem entrou ainda, né? Realizou a prova agora, que foi anulada e vai ter outra ainda. Então, se for em 2024, vão fazer dez anos que a polícia militar não tem concurso. E existem ainda as UPPs, mas raramente um confronto. Quando tem confronto é porque o JIT vai ocupar muito miolo da favela. A UPP, ela tá mais em partes estratégicas... Mais na borda, né? Na borda e nas partes... A maioria das bases é até interna, a comunidade, mas em pontos estratégicos pra... Assim, na rua principal, pro morador poder ir e sair pra trabalhar e tal. Mas não no miolo mesmo, no foco principal ali. Então, assim, mudou muito a questão de UPP daquela época. Mas, assim, posso te falar que por um determinado tempo, deu certo porque foi... Também acho. Foi o projeto, assim, que dava visibilidade ao governo também. A gente sabe que tem um interesse político por trás daquilo ali. Dá voto. Então, assim, ele focava nessa questão, né? Ele focava nessa questão porque ele sabia que, através daquilo ali, ia trazer resultados pra ele. Então, assim, a gente tinha tudo que... Pô, assim, eu era soldado, mas eu lembro que eu falava muito com os comandantes de UPP, às vezes até dirigia pra eles. Pô, eles tinham contato direto com o secretário, que era uma coisa impensada. Tipo, um capitão, pô, com o telefone do secretário. Isso era o coronel, o delegado, que falava com ele. Mesmo assim, o delegado de uma DPA. Não era o delegado da 33, tá entendendo? Não o menor expressão. Mas, assim, o cara era secretário, irmão. Tipo, os comandantes de UPP falavam direto com ele. Então, assim, era uma liberdade que dava, que propositava o projeto a dar certo. Você tinha muita liberdade pra trabalhar no que diz respeito a fazer o certo ali, o programa continuar. E depois disso, cara, é, assim, foi retirado muito efetivo das UPPs, até por uma questão de necessidade. Porque, assim, você tava ocupando as comunidades, mas o asfalto, não é que uma pessoa é mais importante que a outra, né? Mas as pessoas reivindicavam, meu irmão, tô pagando IPTU e tô sendo assaltado na frente da minha casa. Aí como é que tu faz enquanto secretário de segurança? Meu irmão, tira um pouquinho daqui e tenta botar lá pra balancear. Só que se balancear, assim, o UPP é blocão mesmo. Tipo, assim, são cinco polícias aqui, seis na outra esquina, porque tu tá dentro de uma comunidade, tu tá numa área vermelhice. Então, assim, não tem como você fazer patrulha como a gente faz aí de RP. Dois polícias aqui, daqui a um quilômetro na favela, mais dois, irmão, vai morrer todo mundo. Então, assim, enxertava mesmo. Por exemplo, eu lembro que eu cheguei a ser subcomandante de Manguinhos, numa época aí, 2014, 2015. Cara, eram 400 homens, só em Manguinhos, cara. Só em Manguinhos. Na Rocinha era quase mil, cara. Então, assim, o bagulho dava certo, porque, assim, tu enxertava policial dentro do terreno. Porque, assim, era uma chance muito pequena do vagabundo que tava armado ali, não se foder, irmão. Tipo assim, tu pegava por serviço ali, numa área ali, num ambiente ali de, sei lá, dois quilômetros quadrados. O vagabundo não é burro, né, irmão? Não é, não é. Tem medo de morrer, tem medo de se foder, tem medo de tomar tiro. E com relação à população hostil, tu pegou? Então, no início, no início, eu não trabalhei como soldado, né, assim, na ponta da rua, no alemão. Mas nas UPPs que eu trabalhei, cara, eu sempre tive muita receptividade por parte dos moradores. Inclusive na CDD, que é uma favela complicada, aliás, uma comunidade complicada. Eu via muita receptividade ali dos moradores, o caralho. Ou seja, eles abraçaram o projeto e agora tão refém. Não eram todos, a gente sabe disso, mas assim, cara, tu via... Tem uns mamitas, sempre tem uns mamitas, mas... Tu via até preocupação dos caras, pô, pelo amor de Deus, não sai, não sai daqui, tipo assim, isso... Sim, sim, eu tô te falando, agora tão órfão, mas... Dormi em nove, sim, cara, sim. E muita gente, cara, morreu porque, tipo assim, o cara alimentava o policial. O cara tinha uma biológica... Dá água, caralho. Água não, às vezes o cara vendia comida, vendia, era uma relação comercial. E o traficante dava a ordem pra não... Quando começou a já desgringolar. Pra não vender alimento pra policial. Mas tu tem uma biológica aí dentro da favela, tu chega lá, vai comprar... Como é que o cara não fala pra o senhor, não? É dinheiro, irmão. Entendeu? Só que o traficante exigia isso. E às vezes os caras, na força da polícia, né, pra fazer o certo, deixavam o policial... Pô, consumia, que ele tinha que consumir, o policial ia lá e pagava. E muitos desses caras foram... Não era rico, não tava pegando de graça, né? Muitos desses caras foram mandados embora da favela. Os caras que viveram 30 anos dentro da comunidade. O trafica é câncer, né? O trafica é oprime de uma forma que a população fica refém de ver. Os caras, os caras vêm aí no asfalto, matam, de foda. Mas que a mão do Estado tem que pesar de verdade em cima deles. Cara, pô, assim, eu vivenciei o projeto e, assim, é uma parada que eu... Dá uma nostalgia, porque, cara, eu... De certa forma, ali, eu vi a parada dando certo por um período. E eu vi que se mantivesse, assim, a estrutura, a ajuda... Como iniciou, né? Se tivesse como iniciou. Tu tava falando até do Ike, o caralho? Foi ele que fomentou. Os comandantes de UPP, é, os comandantes de UPP, na verdade, tinham viaturas, né? Hoje não tem mais. Na minha humilde visão, assim, é até injusto, porque o cara tem uma rotina de trabalho diferente de um outro capitão, né? É situação de guerra interna, mas, enfim. Ele não é como se fosse um capitão de batalhão. Ele tem uma responsabilidade muito maior, né? Às vezes o cara tem várias reuniões por dia e a viatura, querendo ou não, facilita. A questão de não ser ostensiva, facilita também o serviço do oficial ali, mas, enfim. Os sandeiros foram comprados, salvo engano, pela OGX. Eu não sei se foi a OGX ou se foi uma outra empresa do Ike, mas foi o Ike que deu o sandeiro. Sim, o sandeiro, o sandeiro, o colete também. Ele comprou, acho que, 40, quase 55 sandeiros e deu para cada comandante e para a CPP também, que eram os coronéis ali que coordenavam todo o efetivo da UPP, né? Então, assim, tinha muita ajuda financeira, cara, assim, e entravam também a parte social, né, cara? Cedai, Light, que isso tinha um bastidor por trás também. Quanto a Light não deixou de perder quando ela pôde entrar e cortar os gatos? Porra, entendeu? Valorização, especulação imobiliária. Tudo isso aí tem relação com o surgimento da UPP. Não foi, ah, vamos moralizar a favela. Tinha um quê por trás disso, entendeu? Claro, tem toda uma máquina, toda uma engrenagem. Então, assim, para as concessionárias isso era vantajoso também, então elas apoiavam. Eu lembro que quando eu estava numa UPP, cara, eu não lembro se era no Batam, a Light fez um projeto lá deles, que era o seguinte, eles estavam entrando e botando o relógio nos locais todinhos, né? E aí, para consumir menos energia, né, para o cara que tinha pouca renda e tal, eles davam uma geladeira nova. Tu entregava a tua velha, tu ganhava uma nova, que ela era, tinha uma, tipo assim, ela era mais econômica. É, ela era mais econômica. Então o cara pegava zero, via entregando uma porra, tipo assim, via um caminhão com, sei lá, três caminhões com 300 geladeiras, ia distribuindo. Aí pegava a sucata ou a geladeira velha, às vezes não estava nem funcionando. O cara só precisava de uma carcaça para entregar. Entregava, eles davam uma nova para o cara. Então, assim, isso favorece a um bom ambiente, cara. Não tem nada a ver com segurança pública, mas favorece do policial trabalhar e o cara que está ali na comunidade se sentir satisfeito. Meu irmão, os caras entraram aqui, mas hoje eu tenho uma geladeira nova, estou pagando minha conta toda certinha, minha luz não é mais cortada. Meu irmão, são várias coisas que não são só policiais. Claro, cara. Eu estava falando que não se resolve só com violência. Exatamente. A gente, infelizmente, é o braço armado e forte do Estado, a polícia, mas nós não somos a solução do problema. Exatamente isso aí. Seria muito raro achar que a gente vai combater. E para a gente, cara, como ser humano, é muito ruim, porque, cara, é uma carga do caralho. É o que eu falei, a gente fica no ciclo vicioso de ódio, de a população odiando a polícia, a polícia odiando o cara da comunidade, e a gente sabe que a gente não é a gente que vai resolver aquilo ali, que vai continuar, vai para outro lugar e vai chegar outra polícia e tudo mais, e que a solução é muito mais profunda, como você está falando aí, com questões sociais, né? É isso, tudo corroborou ali para, tipo assim, a queda da UPP, né? Não é uma queda porque o projeto existe, mas para ele não ser tão forte, né? Mas existe uma fachada, né? Eu lembro que, assim, eu lembro que antigamente, cara, é... Antigamente, nessa época aí da UPP, cara, vinham secretários de vários estados conhecer o projeto para levar para... Sim, sim, sim. Inclusive de São Paulo veio, não lembro quem era, mas eu lembro de uma reunião que ele estava no CPP, né, que é o Comando de... A Coordenadoria de Polícia Pacificadora, ele estava lá em reunião com o Coronel, estava o secretário, o José Mariano Beltrame estava, e eles mostrando slides, como eles fizeram o projeto e tal, para serem implantados em outros estados. Na ADH, caralho, a gente entrava em tudo, eu contei a comunidade, eu falei, caralho, naquela época a gente pensava, mas como é que a polícia não podia entrar aqui, cara? Hoje eu não podio de novo.